A cabeça deles não é agressivo, é que nem o Thiago, o Thiago comeu esse pastel e ele falou assim Meu, quem fez? Aí um apontou para o outro e falou, foi ele, meu amigo, parabéns Ele falou, mas não é meu aniversário, tá vendo? É tudo ao pé da letra, entendeu? É tudo ao pé da letra, não, mas não é meu aniversário, o Thiago fala isso, tem um texto que ele fala sobre isso Então é tipo ao pé da letra Zoando português, né? É, então por isso que a gente acha que fala tipo, é esse burro do... não! E no stand-up, como plateia, como que eles são? Cara, eu... Deve ser complicado os caras levam a plateia Os que foram fazer com a gente foram muito bens, muito bens, ó, muito bem Muito bem, só que eu, como fiquei atrás do palco, eu não entendi nada Porque é bem rápido o jeito que eles falam Ah, os que estavam em português, você tá falando É, não sei se... é eles que se perguntaram Não, na verdade eu tava meio que queria saber como que era a plateia lá Ah não, boa, a plateia você tá falando? Ah, tá, eu tô achando que é humorista Não, a plateia é incrível Eles são bons, eles são bons Mas eles entendem o que tu tá falando É mais fácil o português entender o brasileiro do que o brasileiro entender o português Faz sentido O português, ele tem um sotaque muito arrastado Então, tipo assim, a gente tem um pouco de dificuldade Agora a gente tem uma... parece que pra nós, eu acho, não sei Não sei se é na nossa cabeça, que a nossa dicção é um pouco mais fácil de entender Pô, e eles tão acostumados a assistir novela brasileira pra caralho, né? É, porque o vocabulário dele é meio comido, assim Tipo, o Afonso sabe fazer melhor Assim, então é uma palavra que eu comei na outra que você fica meio que tipo Eita Não entendi não E é português mesmo Sim, tô ligado, eu fui lá É rápido demais Eu não consegui entender o cara falando português É, eu já vi um... Tinha um cara lá que era o dono da... Eu trabalhava no escritório E o dono do escritório, assim, o dono do... Pra quem a gente pagava aluguel Aham É... Era um português, português pra caralho Ele chegava lá falando uns bagulho Ele falava pra caralho Caralho, não tô entendendo porra nenhuma Entendi nada Tipo, cara, é impressionante como eu não entendia porra nenhuma Parece que o cara tá falando russo Porra nenhuma Sinistro, mano É difícil Então, é que a gente fala, não, é pra Portugal lá Pô, é bom lá, porque lá eles falam português também, né? Não, depende do que você for fazer Né? Se você for fazer uma entrevista de emprego Capaz que você vai penar um pouco Agora, se você for pedir uma coisa num bar Ah, você vai pedir com maior facilidade É, eu queria um café Ah, eles entendem com maior facilidade Agora, tipo assim Ah, eu preciso falar sobre as qualidades no meu novo emprego E aí o cara vai fazer uma pergunta Oi? Ops E é muito ruim não entender, né? E ainda tá escrito inglês fluente no teu currículo E o cara vai falar Pô, português ele não entende, né? Que credibilidade passou o inglês avançado e o espanhol básico Nenhuma, né? Caralho Mas daí eu fiquei curioso E os portugueses como stand-up, é diferente? Cara, é diferente É que assim, os que fizeram com a gente lá Eu esqueci o nome deles, infelizmente, mas perdão Mas o... O Diogo Portugal, que é esse cara que não tem o cara É E o Rafael também O... Como eu fiquei atrás do palco Já quando tá a gente mesmo Nós quatro O Alfonso fala Eu vou testar uma piada Aí eu falo Eu vou lá ver Eu fico atrás do palco Eu não entendo nada Porque a gente pega um... Um retorno Não vem nítido pra gente Né? Então meio que você não entende nada O ideal era ir na plateia pra ouvir Mas infelizmente pra nós não dá E aí eles fizeram... Os portugueses lá fizeram um show Cara, reação de plateia é incrível Eles vão muito bem Não está Não, é muito bom É muito bom Mas eu não entendi nada Nada Porque infelizmente sotaque não vai, né? E às vezes a piada também está contextualizada De um jeito que não é... Sim, sim Infelizmente Agradável pra todas as culturas Não, se o cara... É, se o cara fala coisa de Portugal lá Mano, você boia, né? Ele tava piscando um piche lá É, então Não dá Tava tentando porcamente imitar um português O que que é isso aí? É bom Amanez Amanez